Quero que você e a Bela me levem na Veste Casa. O que é Veste Casa? Dia 17. Eu quero ir. Veste Casa. Você quer ir também, amor? Será que é isso? Lógico que eu sei. Ó, Veste Casa é uma loja de tudo pra casa, de tudo. Só que ela vai reinaugurar em Ribeirão. Aí, sabe quanto vai estar uma garrafa dessa na Veste Casa? Que me mandaram ontem. R$ 49,00. Bonita, né? Eu quero comprar outra. Porque essa daqui, pra mim, meu filho de Deus. Essa tá boa. Mas eu quero guardar. Porque essa daqui eu paguei cento e tantos reais. Quase 200! Lá vai estar... E os jogos de taça? Aí tá muito barato. Ai, vamos! Tudo, aí tá muito barato. Eu quero ir. Ai, meu Deus. Eu quero ir. Então vamos fazer o seguinte. Você vai com o cartão do pai. É dia 17. Hein, pai? Vai com o teu cartão, beleza? Pode ir. Cartão. Pode ir. E eu vou com o seu. Meu pai nem cartão tem, Bela. Lógico que eu tenho. Você tem? Tenho, é. De aproximação? Tem três de aproximação. Ô! Dois. É dois, é dois. Toda vez é a mesma história. A Lu fala, não é aproximação. Volta o Cote. Passou a aproximação. Ela fala, por que que eu não passei a aproximação? Eu nunca consegui passar a aproximação. Eu sempre passei a aproximação. É porque é dependido...